. . . . . . . . Deu bem um, caralho! Com respeito do Joguinho, great! Paulinho, great! Olha o outro aqui! Um cara para ir na casa da manadeira, der um Bebap, com o melhor! Ele é bem rápido! Olha aí! Olha aí! E aí Eu tenho um dia de estirado Não, não, não